. 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 E então já está lá? Joaquim! Joaquim! Aí está a culpa do Lusitano! Tem de outro lado! Grande passo do Joaquim! Desmarcar Eldar Rodrigues! Atenção ao Lusitano! Pode fazer! É isso que faz! Gol! É gol! Viu? Que faz gol!